Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, no quadro Medicina Resumida em 5 Minutos. E o tema de hoje é Equilíbrio Ácido Básico. Vamos lá comigo! Ah, e antes de começar o vídeo, não se esquece que eu tenho dois cursos à disposição de vocês. Um curso de Fisiologia Cardiovascular e Eletrocardiograma, que está disponível lá na Hotmart. São 23 horas de aula, ele está bem detalhado, com toda a parte do gaito, importante para entender a fisiologia, e alguns e-books resumidos também dos capítulos. E se você tiver interesse também em aprender farmacologia, eu também tenho um curso de Introdução à Farmacologia e Fármacos que atuam sobre o Sistema Nervoso Autônomo. Você pode adquirir também pelo link que está ali na descrição. Qualquer dúvida que você tenha, vai lá nas minhas redes sociais, principalmente o Instagram. Pode me mandar mensagem, tirar suas dúvidas antes de você adquirir o curso. É isso, recado dado! Vou deixar vocês com o vídeo. Antes de falar os meios que o corpo usa para regular esse nosso sistema ácido básico, vamos lembrar um pouquinho de algumas definições importantes. A primeira, o pH. O pH nada mais é do que uma cifra que mede a alcalinidade, neutralidade ou acidez do meio. Se o meio está muito ácido, a gente diz que o pH está entre 0 e 6,9. Se ele está neutro, a gente diz que o pH está 7. E se ele está alcalino ou básico, ele está entre 7,1 a 14. Vamos definir um pouquinho o que é um ácido e uma base? Ácido é toda substância que, em meio aquoso, tem a capacidade de liberar hidrogênio. Nós temos dois tipos de ácido que eu vou citar aqui para vocês. Os ácidos fortes e os ácidos fracos. Dentro do ácido forte, a gente pode citar o ácido clorídrico, o HCl. Qual a diferença dele para um ácido fraco, por exemplo? É que o ácido forte consegue liberar hidrogênio com intensidade bem alta, ou seja, com muita facilidade. E dessa forma, ele deixa o meio bem ácido. Um exemplo de ácido fraco que nós temos é o H2CO3, que é o ácido carbônico. Esse ácido consegue liberar hidrogênio da mesma forma que o HCl. A diferença é que ele libera um pouco mais devagar, um pouco mais lentamente. Não muito forte, igual o ácido clorídrico. Agora, falando de bases, qual a diferença que elas possuem para os ácidos? É que as bases fazem totalmente o oposto. Ao invés de liberar hidrogênio em meio aquoso, as bases capturam o hidrogênio em meio aquoso. Nós podemos citar, por exemplo, o HCO3 e o OH. O HCO3, que é o bicarbonato, ele é conhecido como uma base fraca. Por que é chamado de fraco? Porque ele captura hidrogênio com uma intensidade bem fraca. Já o nosso OH, que é a hidroxila, ela consegue capturar esse hidrogênio com uma intensidade bem maior e bem mais facilmente. Só que a diferença entre essas duas bases é que o nosso HCO3, quando ele recebe o hidrogênio, ele se torna H2CO3, que é o ácido carbônico. Agora, o OH, a nossa hidroxila, quando recebe um hidrogênio, ela se torna uma molécula de água. Porque agora ela tem dois hidrogênios, H2O. Agora, indo lá para a nossa regulação ácido básica, vamos falar um pouquinho das formas de regulação. O nosso corpo regula todo o tempo o pH sanguíneo, tentando manter o pH do sangue entre 7,35 e 7,45. Esse pH do sangue arterial, ele deve se manter nessas faixas para evitar lesões celulares em órgãos importantes. Para manter essa regulação, nós usamos três tipos de sistemas de regulação. O primeiro é o sistema tampão. O sistema tampão é o mais rápido na sua ativação, no entanto, ele é o mais fraco. A diferença que ele tem para os outros é que ele não elimina nada do corpo. Ele simplesmente muda a substância de um líquido para outro. Por exemplo, existe um sistema tampão chamado sistema tampão proteínas, que esse sistema nada mais faz do que mudar substâncias, como o hidrogênio, do sangue para dentro das hemácias. Então, a gente não quer que esse hidrogênio fique ali no líquido extracelular, formando ácidos. E dessa forma, a gente prende ele dentro da hemácia. Porque lá na hemácia, nós temos uma proteína muito importante, que é a hemoglobina. E assim, ele não consegue mais sair da hemácia até segunda ordem. Vamos lembrar um pouco como o osso consegue ajudar numa acidose. Quando o seu corpo está entrando numa acidose, ou seja, o pH está abaixo de 7,35, o osso começa a fazer uma troca, capturando o hidrogênio dentro dele e liberando sódio e potássio. Ou ele acaba fazendo outro método de regulação. Ele captura hidrogênio e começa a causar a liberação de carbonato de cálcio ou até mesmo de bicarbonato de sódio, que são substâncias que evitariam a formação de muitos ácidos no sangue. O problema disso é que a longo prazo, a gente começa a perder cálcio do osso. E numa acidose crônica, a pessoa tem o risco muito grande de entrar em um quadro de osteoporose e com o tempo de formar cristais de oxalato de cálcio lá no rim, que acabariam formando cálculos senais e impediriam a circulação normal da urina lá no rim. O segundo método de controle do equilíbrio ácido básico é o sistema respiratório. Quando a gente tá respirando, a gente não tá liberando do nosso pulmão apenas dióxido de carbono. A gente libera gotículas de água também. E você sabe que quando a gente libera CO2 e água, a gente basicamente tá liberando ácido carbônico? Sim, a gente respira e libera ácido do corpo. Então a gente consegue ventilar, tirar CO2, tirar água e assim tirando ácido do sangue. Todas as vezes que o corpo entra numa acidose, o meu pulmão hiperventila pra tentar tirar mais ácido do sangue. E quando o meu corpo está numa alcalose, o meu pulmão hipoventila pra começar a manter mais ácido no meu sangue, evitando uma alcalose muito grave. O nosso terceiro sistema de regulação é o mais potente de todos, no entanto mais lento, que é o sistema renal. E ele é lento porque produzir urina demora. Se o nosso sangue ele tá em uma acidose, o meu rim filtra o sangue e produz uma urina mais ácida. Se o meu corpo tá numa alcalose, o meu rim filtra o sangue e produz uma urina mais alcalina. Adicionando um pouquinho de detalhe nessa informação, a gente tem que lembrar que pra produzir uma urina mais ácida, o meu rim ele tende a secretar mais hidrogênio lá dos capilares peritubulares até os túbulos do meu néfro. Agora, quando eu vou produzir uma urina mais alcalina, o meu rim ele tende a filtrar mais bicarbonato lá no meu glomérulo renal e reabsorver menos bicarbonato que já tá no túbulo. Então as formas de regulação são essas. Essas três formas elas servem pra manter o nosso pH entre 7,35 e 7,45 e o nosso metabolismo se mantém equilibrado e bem funcional. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, como muita gente falou que gostou desse quadro, eu acabei resolvendo gravar mais um quadro aqui pro canal e ficou aí o resultado pra vocês. Se vocês gostaram do vídeo, deixem o like de vocês aí embaixo e o comentário de vocês, porque o feedback positivo de vocês sempre me estimula a gravar mais vídeos. E uma coisa muito importante, se você não me segue nas redes sociais, vai lá na descrição, vai no meu Instagram, me segue lá, vamos trocar uma ideia, eu sempre tô abrindo caixinhas de perguntas e sempre vou responder ou lá no Instagram e agora eu abri um quadro aqui no YouTube também, falando um pouco sobre as caixinhas e respondendo coisas diretamente aqui no YouTube. Se você não assistiu o último vídeo que eu gravei sobre isso, eu vou deixar o card aparecendo aí em cima pra você poder ver esse vídeo. Ficando por aqui, pessoal, não se esqueçam que conhecimento é poder. Tchau! É isso, recado dado, vou deixar vocês com o vídeo. Você é besta! Tchau!